Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog Olha quem resolveu aparecer por aqui, né? Olha a bagunça que a gente agora tinha que fazer Sua franja tá toda torta Vão achar que eu não sei cortar cabelo O que eu não sei mesmo, mas... Melhorou um pouquinho Talvez, não sei Talvez É porque ela não deixa eu cortar E não adianta essa de corta quando ela tá dormindo, gente Não tem como cortar quando ela tá dormindo Porque essa garota só dorme virada com a cabeça pra baixo Ela dorme de bunda pra cima Como que eu corto? Não tem como E se eu encosto nela, ela acorda imediatamente Então tem que cortar com ela acordada mesmo Aí fica tudo torto, né? Até que já cresceu um pouquinho e melhorou Eu tava pior Ai, gente! Olha! Faz tempo que eu não gravo aqui, então... Eu nem tirei maquiagem ontem pra dormir Eu tava gravando os vídeos do curso Porque hoje começa o meu workshop gratuito de redirecionamento E sexta-feira abre as vagas da nova turma E aí eu tô trabalhando demais, assim, o dia inteiro gravando e editando vídeo Porque eu tô regravando todas as aulas São 40 aulas 40 aulas E é difícil gravar com essa pessoinha aqui, né? Tem que ser quando ela tá dormindo Né? E você só dorme uma vez por dia agora? Uh-oh Gente, eu tô aqui pensando na vida E eu esqueci Eu esqueci que hoje 11h30 A gente tem que sair A gente tem que sair às 11h, na verdade Chega lá às 11h30 Pra escolher os upgrades da casa Ai! Gente, olha só Deixa eu contar pra vocês o que ficou decidido da casa Que eu nem lembro se eu contei aqui Acabou, amor Você já comeu tudo Eu tenho que tomar cuidado Só que eu tô gravando Porque eu tô numa fase da gravidez Que nenhuma calça me serve Então eu fico só de blusa Embaixo estou sem roupa Fico de blusa e calcinha, gente Porque... Qualquer coisa me incomoda O que é isso? O que é isso? É maluquinha? Ai, que horrível, maluquinha Quando eu vi a hora Gente, eu tava gravando pra vocês Quando eu vi a hora E eu vi a hora que eu tinha que sair de casa Tive que começar a fazer as coisas Pra poder não me atrasar Porque a gente tinha que estar lá no Design Center Às 11h30 Então eu tive 40 minutos pra fazer tudo E eu tinha que fazer bastante coisa antes de sair Inclusive eu tinha que imprimir Eu nem lembro o que eu tava falando com vocês antes Mas eu tive que imprimir essa lista aqui Pra gente levar Que são os upgrades, né? Pra gente escolher e tal Lá no... Da casa É... Eu imprimi Só que eu esqueci em casa Eu esqueci tudo em casa, gente Ai, minha cabeça tá péssima Quando ela nem tá comendo uns Blueberries Eu corto no meio Porque eu tenho medo dela não desligar, né? Pra ele inteiro Tipo, descer direto e parar na garganta Então eu corto no meio E ela ama blueberry E iogurte É... Mas vamos lá Vou dar um resumo pra vocês Porque que eu me lembre Eu não contei aqui no YouTube É que quem não me segue no Instagram Acaba perdendo bastante informações Mas a última coisa que eu falei aqui É que as casas iam aumentar 20 mil dólares E a gente ia ter que escolher uma outra casa Que a gente não queria, né? E aí acabou que Na verdade as casas aumentaram sim 20 mil dólares Mas da primeira lista de preços E a lista de preços que a gente tinha Já era 10 mil a mais do que a primeira lista Então na verdade As casas aumentaram 10 mil dólares E os lotes que tinham disponíveis É... Não cabia a casa que a gente queria A gente queria Ash, né? Que... Esses são os nomes Pra quem perdeu os outros vídeos Ou não tá entendendo Cada casa tem um nome Cada modelo de casa tem um nome, tá? Então a gente queria muito Ash Que é essa casa aqui Então essa casa ela tem 4 quartos Você quer ver? Eu te gosto Essa casa ela tem 4 quartos Num andar de cima E dá pra construir um quarto no porão Então no total dá pra ter 5 quartos nessa casa E o loft Que é a salinha, né? Que tem no segundo andar Não dá pra transformar em quarto Então Ash era a nossa primeira opção Depois a gente viu Quando a gente foi aprovado, né? Pro financiamento A gente viu que a gente conseguiria comprar Uma outra casa Que é um nível acima dessa Que é um pouco mais cara Que é o Redwood Então o Redwood Ela teria que ser Um lote maior Só que Essas casas da próxima fase Elas estavam aumentando 20 mil dólares Redwood Não era nem da próxima fase Era da outra Então O que o cara da construtora Falou pra gente Foi que a Redwood Provavelmente Ia tá De 40 Abre um pouquinho De 40 a 60 mil A mais Porque Já tinha os 20 mil Da próxima fase Que na verdade 10 mil, né? De acordo com os preços Que a gente tinha Então era 10 mil Da próxima fase E tinha mais 20 mil Da outra fase E tinha mais 20 mil Do lote Porque Essa outra fase Os lotes são maiores Pra construir essa Redwood Que é essa aqui O lote precisa ser maior E os lotes maiores Você tem que pagar 20 mil dólares Tá? E os lotes Que a gente tinha visto Não tinha que pagar nada Porque eles são Bem menores Eles são tipo Metade do tamanho Dos outros lotes Que iam estar disponíveis Na fase Sem ser Essa que começou agora A outra Então a gente ia ter que pagar Uns 50 mil a mais Entre 50 e 60 mil a mais Só pela casa Aí A gente falou Não vai rolar 50 mil a mais Já é muito a mais Do que a gente Tá disposto a gastar Então a gente Desistiu de Redwood Tá? Aí a gente pensou Bom Na próxima fase Então Vai aumentar 10 mil Aí a gente A gente ia ter que ficar Com Se a gente fosse fazer Na fase lá Do final de semana Que eu tinha falado Pra vocês A gente A gente ia ter que Construir uma Acacia E a Acacia Ela tem opção De 4 quartos No andar de cima Mas ela não é Uma planta Que a gente gostou Ela não é uma opção Que a gente queria Sabe? A gente só ia pegar ela Por realmente Falta de opção A Acacia É essa daqui Então A gente ia conseguir Os 4 quartos Em cima Mas era uma planta Que não agradava Muito E ela é bem menor E no porão A gente ia conseguir Construir mais um quarto E na Redwood Tem 4 quartos Em cima Tem um escritório No primeiro andar E dá pra construir 2 quartos No No porão Então assim Se o escritório Virar quarto Então na verdade A gente consegue Construir 1, 2, 3 Não 1, 2, 3, 4 5 quartos No andar de cima Porque o loft Vira quarto 1 quarto No andar de baixo Que seria o escritório Então são 6 Mais 2 quartos No basement 7, 8 quartos É muita coisa A gente não precisa disso A gente não precisa De 4 quartos Você quer? A gente não precisa De 8 quartos Então Essa Redwood Ia ser um pouco A mais Do que a gente Realmente precisa A gente ia acabar Pagando muito mais nela Então a gente Ia ter que escolher A case A case E aí a gente Pensou A gente pensou A gente pensou A gente falou Não Vamos pagar um pouquinho A mais Para ter um lote maior Um quintal maior E para ter a casa Que a gente queria Desde o início Que era Ash E a gente A gente decidiu Quebrando a cabeça Quebrando a cabeça Para decidir Eu pensei Vou ver a planta Desse Spruce Para ver Qual é que é Vai que Vai que é uma opção melhor E aí gente Que Spruce Era a casa Que eu vi De frente Para Ash Que bonita A vista aqui Para essa casa Ah é porque Essa é a vista da frente Essa casa também É maravilhosa Viram essa casa Aí da frente Então Essa é Ash E eu fiquei apaixonada Essa é Spruce E eu fiquei apaixonada Por Spruce Desde a primeira vez Que eu vi Só que a gente não sabia Que era uma opção A gente viu ela Nossa que casa linda Mas a gente não sabia Que era uma opção E aí eu fui procurar Spruce no site Pasmem gente Spruce Era mais barato Que Ash E ela é muito melhor Ela é mais bonita Ela é mais imponente Assim Imponente Essa é a palavra Acho que é né E E ela é mais barata Ela é 4 mil dólares A menos Do que Ash Olha que louco E ela tem Opção de um quarto a mais Dois quartos a mais Na verdade Porque O loft dela Que é a salinha Dá pra ser um quarto E de Ash Não dá Então a gente consegue Cinco quartos No andar de cima No andar de baixo Não tem Não tem escritório Então No andar de baixo É só a entrada A sala A cozinha e tal A Melanie rabiscou A planta todinha Na casa Mas Eu vou deixar a imagem Aqui pra vocês Conseguirem ver A planta dela Tá E Eu gravei nela A gente entrou E eu gravei Na que já tá Quase pronta Então vocês vão Conseguir entender Melhor A dinâmica Da planta Pelas imagens Então Assistam as imagens Agora Aqui é o porch Ali na frente É uma Ash Aqui é uma Spruce Eu vi essa casa Antes E eu não sabia Que era Spruce Só que a gente Não entrou Então agora A gente vai entrar Aqui tem um armário Pra colocar casaco Já tá pintadinho Falta só um negócio Pra pendurar Ai que desenganho Eu vou gravar Pra gente lembrar Depois Assistir Lembrar como que é Olha que lindas Essas janelas Com essa porta Eu amo Amo Dá pra colocar uma Ou uma mesinha Aqui com espelho Ou uma poltrona Com uma mesinha E o espelho Eu não tinha visto A escada tá aqui Tem uma janela lá Tô com cheiro de tinta Bem forte É Sim Melhor do que isso É a parede Não Não Vamos lá Aqui é a sala De televisão Bem grande Olha Tem a porta dupla Tem a porta dupla Aqui amor Então tem a opção Esse lote é bem grande É ponto 13 Que a gente acha Essa é bem grande Muito bom Muito bom Ali a cozinha Aqui a sala de jantar Parece pequeno Mas quando coloca as coisas Fica grande Tipo A mesa ficaria assim Aí tem uma ilha aqui A cozinha ali Aqui tem a pantry Eu acho Eu tô com medo de encostar a mão Não sei se eles pintaram Por agora É pequena Mas é suficiente Aí aqui É A garagem Ó Os armários já estão aqui Da cozinha São brancos Olha Tem janela Na garagem É Um 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 Podia tirar essa paredinha Tipo Pra que essa parede E ali É o lavabo Pequenininho Mas é mais do que suficiente Vamos subir É muito grande Bom Bom Mas tem a parte ali Que não pode colocar Ah não Se bem que não Aqui tá bem junto Com a calçada Então Eu acho que até lá no final Tá vendo Que aqui tá Encostado Eu achei que tinha que ter Um pouquinho de grama Tipo Antes do Bem grande Ok Vamos subir Muito estranho Esse buraco aqui Por que que não fez Até o final Mas aqui tem um quarto Aqui é aberto Bom Aqui tem o Loft Tem a opção De colocar uma janela lá Eles não colocaram Só deixaram Essas três Que podiam ser maiores Né Os quilos Por aí Uh Eles fizeram o O teto Aqui é um master Tem duas janelas Não A cama fica aqui Ou aqui Porque se ficar aqui Tipo Não tem como ela ficar Centralizada Vai ficar meio estranho E debaixo da janela Não Debaixo da janela Aqui ó Dá pra fazer uma penteadeira Pra Maquiagem Banheiro O closet Ah É maior Do que eu imaginava Tem a janelinha Dá pra colocar Até outra Bruteleira Aqui O que que é isso Aqui fica a pia Tá vendo Closet E shower E aqui dentro Fica O vaso Que monstrinho Segura a mão dela Segura a mão dela Pra ela não engatinhar E não encosta o blank no chão Tem alguém aqui? Ok Aqui tem os outros quartos Ah não Aqui tem a lavaderia Primeiro É bem pequenininha Só cabem as duas máquinas Mas tem esse espaço aqui também Tem prateleira em cima Aqui tem um quarto Os quartos não são tão grandes Assim Mas É porque você só tá vendo a pia Aqui dentro fica o vaso E a banheira E a banheira E aqui a pia gigante Ai 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 Aí aqui tem um armário Pra colocar roupa de cama E tal Mamãe 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 Esse é seu quarto Melanie Aqui mais um quarto Um armário bem grande Esse é um armário bem maior Do que o da Melanie Tem vista pra montanha Por enquanto né Porque vem tão tanto de casa ali Eu tô mostrando um tanto Nossa Esse lote é perfeito Ou mais Eu pagaria tranquilamente 5 mil por esse lote Aí aqui Outro quarto Bem grande Esse closet Aqui? Cabe uma casa aqui? Cabe uma casa aqui? Ah é verdade É E aí tem a vista pra essa A montanha aqui Como a casa aqui não vai ter Mas Ah mas essa parte é muito aberta Isso é muito aberta Isso é muito aberta Isso é o que uma casa aqui não vai ter Eu não sei como essa casa é tão barata Ok Ok Passa aqui Uh aqui tá frio Tem esse espaço todo aqui Então esse é o que uma casa aqui Então esse é o que uma casa é muito aberta Espera aí Agora ligou Nossa tá cheio de coisa voando aqui Ó Aqui é o storage Embaixo da escada Aqui tem Outro storage É Eu acho que uma cozinha seria mais Útil E aqui é o cold storage Certo? Ah tem espaço aqui pra uma cozinhazinha vai Tem Ah Essa barriga é de fora Aqui Dá pra fazer um quarto ali Um quarto aqui O banheiro lá E a casa de máquinas ali Sim Gente essa casa não é perfeita Ai eu fiquei tão apaixonada E aí Além disso a gente consegue construir dois quartos no basement Aqui na planta eles falam que dá só pra um Mas dá pra construir dois quartos no basement Então a gente pode ter a opção de cinco quartos no andar de cima E dois quartos no porão Dando um total de sete quartos A gente não precisa de sete quartos Então provavelmente a gente vai deixar só quatro quartos em cima E Dois quartos no porão Porque minha mãe e minha irmã vão ficar com a gente por um tempo Então é bom que eles têm lugar pra ficar no porão A gente vai construir uma cozinha no porão também No storage Que é Esse corredorzinho que vocês viram aí Que eu até comento Ah dá pra construir a cozinha aqui Então vai ser a cozinha E a salinha vai ficar um pouquinho menor Mas Espaço suficiente Então Quando a gente receber visita Quando alguém vier passar tipo um mês aqui com a gente Dois meses e tal A gente tem um lugar pra receber Que é tipo um apartamentozinho independente Só não tem a saída independente Fora da casa Porque o nosso lote é um pé É 33 centímetros Menor do que precisa ser Pra poder construir a saída Do basement Do lado de fora Eu fiquei tão Chateada Mas fora isso gente Tá tudo perfeito O nosso lote Que a gente conseguiu pegar Como a gente esperou Pra pegar da próxima fase Que é essa fase que começou agora A gente conseguiu pegar um lote de esquina Então é um lote bem grande Bem maior do que a gente ia conseguir pegar antes E ele é de esquina gente Isso é maravilhoso Porque não tem nenhuma casa do lado Assim Pra poder bloquear a vista Só tem de um lado Mas o lado que tem a casa Né Só tem uma ou duas janelas Que é esse lado aqui ó Só tem a janela Não é esse lado aqui na verdade Não é esse Ah eu não sei É um dos lados aí Não é esse lado aqui Porque esse lado aqui da entrada Vai ficar pra rua E esse lado aqui Vai ficar pra outra casa Vai ter outra casinha aqui do lado Agora vamos para As opções que a gente escolheu hoje Que foi no Design Center Eu vou Esse eu vou Tentar ilustrar mais pra vocês Vou colocar as fotos aqui do lado Pra vocês entenderem melhor O que que a gente escolheu Como a gente vai fazer com a financiadora deles A gente tinha granito como base Né Então a gente não teria que pagar nada pelo granito Se a gente não fosse fazer pela financiadora deles A gente não ia ganhar o granito Ia ser Laminate Que é laminado É uma madeira Que tem uma película em cima Que imita pedra Eu acho horrível Era o que tinha aqui Nesse apartamento A gente trocou e colocou O Solid Surface Né Que é essa pedra branca É pedra sintética Lá a gente ia ganhar granito Porque a gente vai fazer com a financiadora deles Mas eu queria quartzo Quartzo E aí eu queria o Carrara Então Eles dão o desconto Do granito E a gente paga só a diferença Aí a gente vai pagar Mil e seiscentos dólares Pra ter O quartzo Carrara Que é aquele Bram A foto tá aqui pra vocês É Lindo Isso aí eu pago Sem dor na consciência Porque É uma coisa que Tipo Dura muitos anos Sabe Dura pra sempre E é de muita qualidade E é maravilhoso Então A gente escolheu esse Tinha um outro Que era o Quartzo Quer brincar com o ovinho? Então É Tinha o quartzo Nível 1 Que ele era mil dólares A mais do que o granito Que a gente teria que pagar a diferença do granito E tinha o quartzo Número 2 Que é esse que eu escolhi Que era mil e seiscentos a mais Mas Mas gente Que são mil e seiscentos dólares Pra aquela Pedra maravilhosa Enfim Aí depois A ilha A gente escolheu A gente A ilha é opcional Nessa casa No Ash A ilha era De graça Nessa casa A ilha é opcional E a gente escolheu A ilha maior Então a ilha que a gente escolheu É Dois mil oitocentos e noventa e três Com É Dois mil oitocentos e noventa e três Mas A gente escolheu Isso era pra ilha Ser de Madeira Tipo Sem pintura Tá Cor de madeira Eu não quero Eu quero cinza Então A gente teve que pagar Duzentos dólares a mais Então acabou que a ilha Saiu por três mil e noventa e três Mas tudo bem também Porque eu sempre quis uma cozinha com ilha Então Estava disposta a gastar Tem coisa assim Que eu não ia abrir mão E a ilha é uma delas O piso Eu já vou mostrar pra vocês A cor dos armários Tá O piso Ele Eu não sei o preço final Porque nessa parte Eu não tava prestando atenção E eu não conseguia me decidir Em relação ao piso O piso que eu queria inicialmente Era esse aqui Mais claro Tá vendo É esse aqui Que tá na foto Só que A gente foi Na Spruce Lá que eu gravei o vídeo pra vocês E eles escolheram outro piso Que eu achei lindo também E aí chegou lá na hora Eu não conseguia me decidir Aí acabou que o Steve decidiu Pelo outro piso Que é esse aqui Que vocês estão vendo E eu não sei quanto ele custa Porque eu sei que ele é mais caro Do que o piso que eu queria Não sei o preço dele Então eu não vou saber dizer Mas o que eu queria Como a gente queria Tirar o carpete da sala A gente tinha Mesmo ele sendo standard Ele sendo base Como a gente queria tirar O carpete da sala A gente ia ter que pagar a mais E a gente ia ter que pagar 2.467 a mais Só pra tirar o carpete da sala Eu achei muito caro isso Mas enfim Eu não quero carpete no primeiro andar Então a gente vai ter que fazer Então a gente vai ter que fazer O que mais? Ah, a cor dos armários É essa que a gente escolheu O mais claro é pra cozinha E o mais escuro é pros banheiros Então a gente Teve que pagar Não lembro o preço Porque eu só tenho o preço aqui Dos armários brancos E os armários brancos São mais caros Do que os armários cinzas Mas o branco Era 1.769 O que foi, meu amor? Você quer descer? Vamos continuar Tá, então Eu acho que O cinza Era em torno de 1.500 dólares Tá? Os nossos armários Em vez de ser Desse jeito aqui A gente optou por eles Até o teto Então a gente teve que pagar 1.488 dólares Pra eles ficarem Desse jeito aqui, ó Que eu acho lindo E eu acho que Alonga O pé direito Sabe? E parece Sei lá Parece que é mais alto Então A gente optou por fazer assim também A gente vai colocar gavetas No banheiro Do segundo andar Então ele só tinha portas E aí a gente optou por colocar gavetas Se não me engano São quatro gavetas E a gente pagou 323 dólares Pra fazer isso A Nossa Pia A gente escolheu Ela não tá aqui? Ó, tá aqui A nossa pia A gente escolheu Aquela Farm Sink Que é Essa que vocês estão vendo aqui na foto 1.866 dólares Eu achei assim Um absurdo O valor Porque ela custa 600 dólares Mas O que ela explicou Foi que Essa pia Em específico Ela é muito mais difícil De É De instalar Né Então eles tem que fazer um corte específico na pedra O armário de baixo Ele tem que ser diferente Porque ele tem que ser mais baixo Porque ela vem até na frente E por isso que é caro Então assim Se a gente fosse fazer depois Não ia ter como Porque A nossa bancada Já ia estar cortada do tamanho da outra pia E pra gente poder colocar essa Não ia caber A gente ia ter que trocar toda a bancada Então como a gente queria essa pia A gente optou por fazer E pagar Uns 1.866 dólares Mas ela é maravilhosa E ela é o sonho de consumo do Steve Ele sempre quis ter uma pia dessa Então Colocamos a pia E A A torneira A gente optou por esse upgrade Que é essa torneira preta Ao invés da outra Que é tipo Essa aqui Essa aqui é a Que vem sem custo extra Tá Então a gente optou pela preta E é 255 dólares Esse eu achei até barato Porque Esse modelo que a gente escolheu Custa 300 dólares A mais barata que eu achei Foi 300 dólares Na internet Então vale a pena Esse preço A gente queria ter colocado Portas de vidro nos armários Mas Eles não tem essa opção A única porta de vidro Que eles tem É tipo Colocar Um Uma portinha menor Em cima Toda de vidro Então não é igual essa E eu não gostei Então A gente optou por não fazer E window grid Que é tipo Colocar uns filetinhos Assim Na Na janela Que É Igual essa daqui Ó Tá vendo que tem Uns filetinhos Brancos A gente também optou por não fazer Eu prefiro ter a janela toda Clean Assim Sem nada Que não atrapalhe a vista Do que ter esses negocinhos Assim Eu preferi não Mas isso custaria 125 dólares Também não achei caro E O armário A porta do armário de vidro 163 dólares Cada uma É Mas A gente não quis fazer Uma outra coisa Que a gente Fez upgrade também Foi a lava louça Porque a standard E eu Não gosto Dessa parte preta em cima E a gente trocou por essa E a gente teve que pagar 230 dólares De diferença O que eu não achei muito Considerando que uma lava louça Custa 450 Essa que a gente comprou Aqui pra casa Da Samsung Custou 450 Ela é muito boa Então A gente não ia achar Por mais barato Que 230 Entendeu Então a gente Preferiu pagar 230 E pegar essa Maior E é isso gente Acho que Não tem mais nada Ah A cor das paredes A gente vai pintar tudo de branco Porque Você tem três opções Você tem a opção De pintar tudo da mesma cor Que você não tem que pagar Mais por isso Você tem a opção De pagar De pintar de duas cores E aí tem que pagar 2.100 dólares Pra pintar de duas cores Então tipo Rodapé A moldura da porta A moldura da Da janela De branco E a parede de outra cor Mais de 2.000 dólares Pra isso Não E a terceira opção São três cores Que aí é mais cara ainda Aí a gente optou Por pintar tudo de branco Porque aí tipo Rodapé E tal E as molduras Ficam brancas E depois a gente pinta As outras paredes De outra cor Que a gente quiser Vai ficar muito mais barato Do que 2.000 dólares Então a gente escolheu Essa cor A segunda Snow Alguma coisa Não vou lembrar de cabeça agora Mas tá a foto aqui pra vocês É um branco Tinha várias opções de branco Ah tá bom Esse branco aqui tá bom Me parece tudo igual Mas E a escada O modelo que a gente escolheu Da escada É esse Do corrimão E a gente vai pintar Acho que é da mesma cor que tá Na verdade a gente vai pintar Da mesma cor do armário Da cozinha Que é um cinza clarinho Tá Só a parte Né De fora assim E os A parte de dentro Vai ficar Branco Eu pensei em pintar de preto Que é pra combinar com o estilo da casa Preta e branca Né Mas É Depois se eu quiser pintar de preto Eu pinto Eu pinto Então eu deixei só branco mesmo E a casa Do lado de fora A gente vai fazer Igual essa Que vai aparecer aqui agora Pra vocês Essa é a casa Que tava de frente pra Ash Que eu vi E eu me apaixonei E hoje Ai Só pra saber que eu vou ter uma casa igual Gente Não tem nem explicação E a parte externa Vai ser exatamente essa É Branca e preta Com As esquadrias pretas E Em vez de fazer Esse acabamento aqui Na horizontal Vocês conseguem ver Que tem A madeira imitando A madeira assim Na horizontal A gente vai fazer Na vertical Exatamente igual Essa outra casa É E é isso Nossa eu falei demais Esse vídeo vai ficar Imenso Mas eu queria passar Todas as informações Pra vocês Além da bancada Né A gente também ganha A A grama É Da parte da frente Da casa Como a gente tá Na esquina Ó Eu fiz o projeto Da casa Vou deixar aqui pra vocês Pra vocês terem noção Do tamanho Do lote Tá Então O nosso Como vocês podem ver O nosso quintal Não é muito grande Ele inclusive É maior Na lateral Do que pra trás Ele tem 13 pés Pra trás 15 pés Na lateral E pra fazer A entrada Do basement Precisava de 16 pés A gente tem 15 Mas enfim Paciência É Então esse é o tamanho Do lote E toda essa parte Da frente Que é grama A gente ganha Então Porque a gente vai fazer Com a financiadora Deles Senão a gente teria Que colocar E aí A grama do quintal A gente vai colocar E a cerca Também é a gente Que coloca Então depois da casa pronta A gente coloca a cerca A gente assinou O documento A gente assinou O O contrato Né Na semana retrasada Então ele tem duas semanas Aí eles já mandam Pra Pra cidade Pra poder autorizar E Em até 4 semanas Eles já começam A obra Então Pra finalizar a obra São de 8 a 9 meses Considerando que a gente Assinou o contrato No Começo de fevereiro Então Provavelmente Vai ficar pronto Em Setembro Ou outubro Eu estou Extremamente animada Gente Pode deixar Que eu vou gravar Tudo pra vocês Eu vou Lá toda semana Pra ver como que tá O andamento E Vou registrar tudo E vocês vão acompanhando Eu vou terminar Esse vídeo por aqui Eu ia fazer um vlog Mas eu já falei tanto Que esse vídeo já deve estar Super longo Então eu vou fazer um vlog Mas eu vou postar Separado Pra vocês Tá E é isso gente Obrigada por assistir Obrigada pelo carinho De todos vocês Me segue lá no Instagram Porque lá no Instagram Eu tô sempre postando Inclusive outras casas Que eu fui Eu tô postando lá Nos stories E eu consigo atualizar Vocês mais rápido Lá do que aqui no YouTube Tá bom Um beijo Não esquece de se inscrever Aqui no canal E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu vejo vocês